A população de manhã acordou com todo o aparato policial que já se esperava nas ruas. Os chapas não circularam, significa que a maior parte da população não veio à cidade. Os serviços paralisaram talvez em 80% e quando os jovens se tentaram aglomerar na zona que tinha sido agendada para início da manifestação, a polícia deteve alguns jovens de início, depois atirou gás lacrimogénio, a venência humanidiana aparece pouco depois das 10 horas no local, apelando as pessoas para regressar a casa para não haver vandalização. Espera-se que agora durante a tarde as coisas fiquem mais calmas. Na beira se queimaram alguns pneus e rapidamente fugiram. Em Pemba também houve alguns relatos de algumas dezenas de jovens, não assim em número significativo. Aqui na Moamba também houve alguns disparos. Eu creio que um pouco por todo o país houve esta tensão, mas lá está. A polícia estava de tal forma preparada para esta situação e pronta para intervir. A instrução era clara, não permitir qualquer tipo de ajuntamento em qualquer sítio. E a verdade é que este movimento não está organizado. É um movimento meramente espontâneo que segue um apelo, que é o apelo de se manifestar, mas sem grandes diretrizes de como se devem manifestar, sem células, sem capacidade organizativa. E fica muito complicado de passar para além disto.